Pois é, pessoal, segundo o jornalista da Globo aqui, o Bolsonaro já está em clima de derrota, o núcleo político da campanha já desmoronou, ninguém mais acredita em vitória. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Milico, Babu e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O que a jornalista fala para embasar o fato de que a campanha teria entrado em ritmo de derrota? É lógico, ela diz que tem um contato dentro da campanha, que se tiver mesmo é um traidor, mas nessa história toda é mais provável que ela está inventando isso com base no que ela acha que está acontecendo. O que ela acha que está acontecendo? Que houveram dois eventos que prejudicaram muito o núcleo, digamos, midiático da campanha. Existe um grupo, tem um marqueteiro, Duda alguma coisa, o Duda Lima, que junto com o Flávio Bolsonaro, o Braga Neto e o Ciro Nogueira fazem um grupo central ali que está planejando a campanha do Bolsonaro. Havia sugerido ao Bolsonaro começar com uma... Falar mais do Auxílio Brasil e menos de política de urna eletrônica, de Milton Ribeiro e MEC, coisa e tal. Só que, segundo ela, Bolsonaro foi ao Nordeste e acabou falando muito mais de Milton Ribeiro, de urna eletrônica, do que do Auxílio Brasil. Só que, primeira coisa, essa sensação é errada. Essa sensação é porque a própria imprensa fala mais desses assuntos. O Bolsonaro lembrou do Auxílio Brasil, falou do Auxílio Brasil, sim. Mas o que acontece? A imprensa tradicional, justamente para minar Bolsonaro, puxa essas frases sobre urna eletrônica, sobre Milton Ribeiro e coisa e tal, e bota isso como mais evidente no noticiário. Então ela está se referindo ao noticiário da mídia tradicional. É mais um caso de jornalista esquerdista que está olhando para a própria bolha e não está percebendo. Na internet, o pessoal falou muito mais sobre o Auxílio Brasil e é realmente um ponto que deve ajudar Bolsonaro a partir daqui. Ele vai ter o aumento do Auxílio Brasil. Eu vou falar porque eu não gosto muito dessa ideia, mas que, sem dúvida alguma, isso vai ajudar ele eleitoralmente. Enfim, isso é um ponto. O outro ponto é que esse núcleo de campanha queria colocar a Tereza Cristina como vice do Bolsonaro. Por quê? O entendimento deles é que Bolsonaro tem uma dificuldade com o eleitorado feminino e colocar uma mulher como vice, ainda mais uma mulher que é realizadora, que tem uma carreira muito nítida, uma carreira muito importante na área dela, seria algo positivo para o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, na última entrevista que ele deu no 4x4, confirmou o Braga Neto como vice dele. É lógico, a gente sabe que definição, definição mesmo, só acontece em julho, que é quando vão haver as convenções dos partidos e ali vai ser escolhido o candidato e o candidato a vice, mas essa altura do campeonato já está mais ou menos sedimentada a coisa, deve ser mesmo Bolsonaro e Braga Neto. E é aquele negócio, o que ela fala aqui é que não, que Bolsonaro está abrindo mão de conquistar mais eleitorado para ter uma pessoa com quem ele se sente mais confortável como vice, que é o caso do Braga Neto. E eu não deixo de dar razão a ela nesse aspecto. Eu já falei para vocês, eu acho que Bolsonaro está mesmo perdendo uma oportunidade, nesse caso, de indicar um vice com mais desenvoltura política, com mais visibilidade, que traga a gente de fora do bolsonarismo. O pessoal que já é bolsonarista já vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Não precisa convencer essas pessoas, precisa convencer as pessoas que não são bolsonaristas. E a Tereza Cristina, embora ela seja uma política com mais experiência, e acenda na cabeça de algumas pessoas o risco de impeachment, isso é uma besteira. Eu já falei para vocês, o segredo da questão do impeachment é controlar a Câmara. Se Bolsonaro controlar a Câmara, não importa quem seja o vice dele, não vai ter impeachment. Se ele não controlar a Câmara, também não importa quem seja o vice dele, vai ter impeachment. Então não tem por que ficar preocupado com esse tipo de coisa, não é vice que causa impeachment. O Temer só conseguiu fazer o impeachment da Dilma porque ele tinha toda uma condição favorável ali. Não foi o Temer que fez o impeachment da Dilma. Foi o pessoal indo na rua, o pessoal protestando. Isso que deu margem para essa troca. Mas enfim, parece que isso daí é uma decisão tomada já pelo Bolsonaro. Não vai ter mais volta isso daí. Mas é engraçado isso daqui, porque ela fala que está com um clima de derrota, que ninguém mais quer se associar a Bolsonaro. Todo mundo acha que Bolsonaro vai perder e coisa e tal. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a notícia que o Gilberto Kassab está se aproximando do bolsonarismo em São Paulo. Pois é, esse pessoal está realmente na bolha deles. Eles não estão percebendo a grande picture, a grande figura, o que está acontecendo na prática. Eles estão olhando muito para a própria bolha deles. E aquela bolha que acredita em Datafolha, que acha que essas pesquisas de fato são isentas e que representam o que o povo pensa. Realmente é uma coisa triste de ver até. O Kassab, muito espertamente, o Kassab é um bicho político muito esperto. Eu diria que dos caras que estão aí... Eu não gosto da ideologia dele, não. Ideologia, em termos de ideologia, é terrível. Mas entre os caras que estão aí mais espertos que tem na política brasileira, não tenha dúvida, ele é um deles. E lá em São Paulo, ele está se associando com o Tarcísio. Vai apoiar Bolsonaro em São Paulo. Por quê? Porque ele sabe que o Tarcísio não vai ganhar em São Paulo. É claro que o Tarcísio vai ganhar em São Paulo. E isso vai fazer uma enorme diferença para Bolsonaro quando começar a campanha. Então, Rio de Janeiro, Bolsonaro já está na frente do Lula aqui no estado do Rio. Sul também já está. Centro-Oeste também. São Paulo ainda dá... As pesquisas ainda dão Lula na frente de Bolsonaro. Embora não leve muito a sério essas pesquisas, mas mesmo nesse caso, o mais certo é Tarcísio ganhando lá também, levando tudo. Então, sinceramente, essa visão derrotista que está o pessoal aqui da Globo é só para eles mesmos, é só na bolha deles mesmos. E, bom, aí outra coisa que eles falam aqui. Não, Minas Gerais preocupa. Minas Gerais, vocês sabem, é um estado que é meio Sudeste e meio Nordeste. Se você pegar o Sul de Minas Gerais, é muito parecido com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Se você pegar o Nordeste de Minas Gerais, é muito parecido com o Nordeste brasileiro. O Vale do Jequitinhonha, lá o norte do estado, é muito parecido mesmo com o Nordeste. E não é por outro motivo que Minas Gerais geralmente é o fiel da balança nas eleições. O candidato que ganha em Minas Gerais ganha a eleição no Brasil. Isso tem sido assim já há muito tempo. E isso é um problema para Bolsonaro. Por quê? Porque as pesquisas lá em Minas Gerais dão uma vitória tranquila para Lula. Mas, de novo, são essas pesquisas do Datafolha que eles usam. São pesquisas totalmente furadas. Datafolha claramente está enviesado nessas pesquisas. Se você pegar outras pesquisas, já tem até pesquisas dizendo que eles estão empatados em Minas. E se você considerar que a distância entre eles é pequena, a chance de Bolsonaro ganhar Minas Gerais é muito grande. Por quê? Porque, embora o Zema não queira ir direto para o colo do Bolsonaro, os eleitores do Zema são eleitores do Bolsonaro. Ninguém tem dúvida que há essa ligação muito grande entre os dois. O Zema está com aquele negócio. O Bolsonaro quer que o Zema seja o candidato oficial do governo ao governo de Minas. O Lula fechou com o Calil. O Calil não ganha mais nem para síndico do prédio dele. Fez um absurdo. Foi um terrível prefeito de Belo Horizonte. Só fez besteira. Adotou toda a política esquerdista absurda. Então, o Calil não tem chance nenhuma. Vai afundar a Lula em Minas Gerais. Agora, Bolsonaro não tem ninguém, no momento atual, não tem nenhum candidato ao governo de Minas Gerais que apoie Bolsonaro. Mas, embora não tenha esse apoio oficial, e esse é o meu ponto, o Zema, na prática, é apoio ao Bolsonaro. Não tem como evitar a ligação dos dois. O Zema está querendo se manter no Novo, está querendo dizer que vai apoiar o presidente do Novo para o presidente do Brasil, o Felipe Dávila, que é o candidato a presidente do Brasil e coisa e tal. Mas, na prática, todo mundo sabe da ligação do Zema com o Bolsonaro. Na campanha vai ser muito fácil explorar esse tipo de coisa. Embora não vá ter palanque direto lá, vai ter uma ligação muito grande, principalmente nas redes sociais e nas campanhas, no material de campanha entre o Zema e o Bolsonaro. E o Zema ganha Minas Gerais com muita facilidade. Agora, a minha questão toda do Novo é só que... Não tinha o negócio de ser proibido reeleição no Novo? O que foi? Mudaram, né? Pois é. Enfim. Eu não me preocupo com Minas Gerais. Acho que o Zema vai acabar muito mais próximo do Bolsonaro na prática, mesmo que oficialmente ele continue apoiando o candidato inexpressivo lá do Novo. E, bom, o Braga Neto, por outro lado, já correu atrás de começar também a campanha. Embora ele seja oriundo dos militares, nada impede dele também fazer campanha, ter uma agenda aí pra ajudar a chapa a andar nessa eleição. E a principal ação que o governo vai tomar e que vai fazer uma diferença não é uma ação que eu gosto. Eu particularmente acho um risco esse tipo de coisa. O governo Bolsonaro quer aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. É um valor grande. R$ 600 por mês é muito mais do que o Bolsa Família. O Bolsa Família do Lula era R$ 190 por mês. Então, R$ 600 pratas por mês é um valor muito significativo. O problema desse tipo de coisa é, se ele tiver que aumentar, furar o teto de gastos pra chegar nesse valor, isso é um problema, porque isso significa imprimir dinheiro. Vai ter problema para a eleição? Não, não vai ter problema para a eleição, porque, lembra, a inflação já acontece quando você imprime o dinheiro, mas isso só causa aumento de preços mais pra frente um pouquinho. Então, provavelmente, a gente teria inflação em 2023. O Bolsonaro já teria sido reeleito, mas é aquele negócio. Eu, pra mim, o que eu não quero é ter inflação. Inflação é ruim. Acho que isso daí pode ser um erro do governo Bolsonaro neste sentido. Mas, não tenha dúvida, em termos de ajudar ele a se reeleger, certamente ajuda. Inclusive, o pessoal do PT também está bastante preocupado com isso, porque eles não sabem como reagir a esse negócio. Olha só o que acontece. Muita gente está dizendo que eles vão ter que entrar no STF contra essa medida do Bolsonaro, alegando que é inconstitucional, porque é aumento de benefício em época de ano eleitoral, e não pode, coisa e tal. Só que, o que vai parecer para o eleitorado isso? Olha só, a esquerda está brigando para você não receber dinheiro. Estão entrando na justiça, estão querendo proibir você de receber dinheiro. No final das contas, eles ficam num cheque ali. Se eles aparecerem como alguém contrário a esse tipo de coisa, está arriscado eles perderem muito mais eleitores do que o Bolsonaro ganharia com o próprio valor do auxílio emergencial. Então, o que provavelmente eles vão fazer vai ser escalar um partido menos ligado ao PT, PSB talvez, PSOL, não, esses partidos são todos muito ligados ao PT, para entrar com essa ação contra, enquanto o Lula em si não fala nada quanto a isso, não mete, não reclama, ou talvez até fale a favor do Auxílio Brasil, para não perder o eleitorado. Provavelmente vai ser isso que eles vão fazer, e a gente tem que lembrar ao pessoal de que, na verdade, isso daí é truque deles, que eles estão julgando contra o Auxílio Brasil, eles querem que cancele, porque isso daí atrapalha a eleição do Lula. Lula não tem chance, mas é aquele negócio, essa eleição fácil ela não vai ser não, vai ser complicada. Bolsonaro vai ganhar. É o que eu falo, eu acho que seria melhor ele pegar uma vice, a Tereza Cristina, ou outro vice qualquer, seria muito melhor. Mas eu não tenho dúvida que ele vai acabar ganhando a seleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.